A FEDERAÇÃO DO PORTO 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 ودo A FEDERAÇÃO DO PORTO A FOUNDADO werdenπεre não poderemos deixar de falar, que é questão do desemprego. Mas parece-me aqui mais interessante que o documento que hoje estamos a construir, eu não sei se será apresentado em nome das conselheiras do Norte, não sei se deveríamos dar um período de maturação, ou pelo menos aqui, pelo menos deferir umas linhas gerais depois do conteúdo do documento ser escrito, incorporar no conteúdo do Norte, se quem hoje não pode estar aqui presente, acho que seria de bom grado que se fizesse isso, até porque por limitações pessoais, limitações de custos, nós estamos aqui presentes muitos conselheiros que queriam incorporar os seus contributos, e o que os presentes de federação podem depois fazer até divulgar essa iniciativa junto com os conselheiros, juntas, ou também acrescentar mais valor a esse documento, mas junto também nos vermos centrar em indicadores do Norte. Esse documento terá de ter os indicadores do Norte, taxas de emprego, exportações, escolas de reorganização da rede escolar, esse documento deve ter um conjunto, em primeiro lugar, um diagnóstico, a nível do ensino superior, o que é que nós podemos fazer, e deve também lançar novos desafios, deve ter propostas na JTS para o ensino superior, deve dizer como é que a JTS defende a reorganização da rede educativa do ensino superior na região norte, se não fizermos isso, se não intensificarmos as políticas para a região norte, nós estamos apenas a sobrepor àquilo que tudo se faz, fingindo que neste momento nós temos um espaço muito grande de atuação, e se nós conseguimos concentrar a nossa atuação na região norte, há um espaço político sem atenção, quando o Luís se entrar na região norte, sem nenhum divisionismo relativamente ao centro de saúde do país, aliás, seria um erro se o fizéssemos. A verdade é que podemos dizer que estratégias é que seriam mais efetivas para nós desenvolvermos. E eu, por exemplo, despego-se se nós podemos ter tantas universidades na região norte, se não devemos ser nós também na JTS, embora no Estado de Porto, no Estado de Porto, o Milho e o TAD deram o primeiro passo no sentido de haver uma colaboração conjunta, mas devemos também pensar de que forma é que a JTS pode também ter um pensamento para todas essas áreas, que não será a JTS nacional a fazê-la, dada a dimensão do território, mas que nós aqui no norte, em escala, teremos a oportunidade de fazer. Eu, infelizmente, não poderei estar até o final da sessão, às 6 horas eu terei que estar no curso para uma reunião das eleições europeias, e, portanto, se não tiver a oportunidade de fazer mais uma intervenção, desejo que todos os trabalhos funcionem pelo melhor, só dando a Federação de Viana de Castelo, e a Conseguia também de Viana, pela realização desta iniciativa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Hugo. Aproveito para dizer que, quanto ao documento, tem-se toda a razão, o documento não vai ser elaborado hoje, porque era impossível, primeiro porque era injusto realmente para quem não está cá, e depois era impossível elaborar um documento com qualidade num dia. Podíamos tê-lo feito previamente, mas também não era justo, porque vocês não iam lê-lo e não teria lá as propostas de toda a gente. Portanto, sim, o documento será elaborado posteriormente. Alguém quer vir falar? Se não, eu se calhar passava aqui a palavra ao meu camarada. Nós elaboramos algumas medidas dentro da Conselhia. Queres falar sobre isso? Sim? Anda para aqui. Ou falas aí? Não, posso? Não posso. Não posso. É só que você tem. Mas eu não tenho a escritura. O resto é uma coisa que até me desculpe. Aqui temos estas medidas. A primeira é a utilização das tribunais de bolsas de estudo. Um período temporal em que, desde a aprovação até o pagamento ser efetivamente feito, devemos discutir em paralelo as questões de educação e como é que podemos melhorar a nossa formação. É verdade que somos a geração mais qualificada de sempre, mas eu ponho em causa se a formação que nós temos, as universidades, as escolas e se todo o mercado da educação, se assim quisermos apelidar, se nos ensinam aquilo que devemos aprender e se desenvolvem as competências que o mercado de trabalho precisa para absorver os jovens e para nos absorver depois das universidades, depois dos cursos tecnológicos, etc. seja qual for a opção de cada um. Eu aí ponho em causa, talvez não em conhecimento, mas no desenvolvimento de competências, ponho em causa, ou seja, acho que as nossas universidades, o nosso sistema de educação e as escolas principalmente, vou tirar até mais atrás às escolas, acho que temos um grande caminho a percorrer na escola pública em termos de melhorar a qualidade da escola pública. Acho que somos todos defensores da escola pública como instituição, mas temos sim que trabalhar na qualidade da escola pública, porque em muitas circunstâncias deixa a desejar e, portanto, acho que devemos trabalhar na escola pública, quanto mais não seja para não dar argumentos à direita para virem com os cheques de ensino, que não vai resolver coisa nenhuma. Algumas propostas concretas, eu vou antes, se calhar, comentar as quatro propostas e depois apresento algumas propostas concretas numa lógica diferente daquelas que foram apresentadas. Em primeiro, a agilização dos processos de bolsas de estudo, e desculpem-me se eu vou ser um bocadinho, tentar desmontar um bocadinho as propostas, mas eu poderia mesmo em discussão se o ensino superior, por exemplo, não deve ser gratuito. Portanto, vou ter um passo atrás da discussão e não entrar na discussão das bolsas de estudo. Sim, mesmo sendo gratuito, deverá bolsas de estudo para mobilidade territorial, etc. Mas, pronto, seria uma questão completamente distinta. Mas eu voltaria um bocadinho atrás e perguntaria, será que o ensino superior não deve ser gratuito? E quais eram as consequências disso? O que é que aconteceria se o ensino superior fosse gratuito? E em que é que ia mudar o nosso paradigma de trabalho e de educação? Portanto, deixo essa ideia. Atenção, eu não estou aqui a vincular coisa nenhuma, estou a tentar puxar outros temas e mudar um bocado o paradigma da discussão. Eu não sei se sou a favor do ensino superior ser gratuito, mas acho que é uma questão que deve ser gratuito. Em segundo, a agilização dos processos de estágio e emprego. E aqui será, provavelmente, a única, ou uma das poucas, ou a única forma de política de emprego que tem um impacto direto no emprego. Há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar. Primeiro é se as empresas, não existindo destas políticas ativas de emprego, os estágios, os POCs, os cheios, etc., se as empresas não contratariam na mesma as pessoas e os jovens. Eu acho que este tipo de políticas tem algum impacto. Acho que houve um aumento, algum aumento na contratação de jovens, mas não sei até que ponto é que esse aumento não é residual, versus o custo da política, versus, ou seja, o custo da oportunidade. Só de economia eu gosto muito deste termo, que é onde é que o dinheiro poderia ser utilizado se não fosse utilizado neste tipo de políticas, e outras políticas que poderiam ter eventualmente mais impacto. E depois há aqui, é preciso também perceber quais são os erros que já foram feitos com estas políticas. Eu estava a discutir com o Hugo, no outro dia, depois de um debate com outras juventudes partidárias, que um dos grandes erros, na minha opinião, destas políticas do impulso jovem, do impulso emprego jovem, etc., é que foi balizar o salário de um jovem licenciado nos 700 euros. Agora não tenho o número preciso, mas nos 700 e tal euros. E, portanto, é preciso também voltar atrás, uma das mais, e perceber se faz sentido, ao implementar política deste género, se faz sentido balizar um estágio, um estágio profissional e um estágio de um recém-licenciado, neste valor. Nós, no fundo, estamos a balizar todos os salários jovens. Como política nacional, estamos a balizar os salários jovens. O Governo está a dizer, ou o Estado e a sociedade estão a dizer, que o valor de um jovem recém-licenciado é de 700 euros, ou 600 e tal, ou 700 e pouco, seja lá qual for o valor certo. Em relação ao terceiro ponto, de publicar a empregabilidade dos cursos superiores, eu não sei dizer onde, não sei se o Francisco sabe dizer onde, mas eu acho que isto já aconteça. Portanto, acho que já existe a publicação de... Não é a mesma coisa. Não é muito... Não é fidedigna. É baseado nos meus dados pelo Instituto de Empresa. Mas acho que tem que haver esta publicação dos valores. Achava que... tinha a impressão que já existia, mas nem que seja por mudar e tornar em algo mais de gosto. Acho que é importante. E o último ponto, a última das quatro propostas, foi a relação entre empresas e universidades. E eu acho que uma das formas de o fazer, além da forma passiva de juntar, simplesmente convidar empresas a darem algumas aulas, a darem palestras, etc. Que é uma forma mais ou menos passiva de organizar essa ligação. Acho que, através da aposta em investigação e desenvolvimento, e através da aposta na investigação científica e na ciência, é que esta ligação pode ser feita. Acho que uma das formas mais inteligentes de ligar empresas a universidades e de criar relação entre estudantes universitários e universidades, é através da investigação científica e da investigação universitária, trazendo empresas a desenvolver know-how e competências concretas, e competências que as próprias empresas possam utilizar, portanto, em parceria com as universidades. Fica essa sugestão. Pronto. Quatro propostas bastante objetivas e sucintas que gostaria de propor. Primeiro, apresentarmos uma... Eu sei que estou a dizer apresentarmos, porque também não tenho aqui a proposta concreta, e por causa que não devo apresentar uma proposta concreta para isto, mas que o Norte apresente uma política de industrialização para o Norte. E o que quero dizer com isto é, o Norte determinar quais são os segmentos em que deve apostar, os segmentos estratégicos da economia em que deve apostar, e devolver, a nível regional, devolver uma política de industrialização, uma política de estímulo a esses sectores, com o objetivo de desenvolver a economia, a criação de emprego, etc, 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 tudo o que é... todos os consequencialismos desse tipo de propostas. E não posso deixar de desiazar que algumas das políticas de industrialização que foram tomadas há uns anos, e que foram completamente descontinuadas e desvirtuadas pelo atual governo. Não podemos deixar de referir os estaleiros de Viana do Castelo, um dos grandes polos, um dos potenciais grandes polos de industrialização de Portugal, e que está na situação que todos sabemos. E depois, não posso deixar de referir as propostas que tiveram impacto no Norte. A questão das energias renováveis que foi, que é uma política de industrialização, e que neste Portugal tem uma grande indústria da produção de energias renováveis. A questão da mobilidade elétrica, que permitiu, como resultado concreto numa política de governo do Sócrates, que permitiu que agora Portugal seja um dos maiores produtores de postos de carregamento do carro elétrico, isto pode não ter muito impacto, a falar assim pode não ter muito impacto, mas nós estamos a falar de vários milhões de investimentos em Portugal, da criação de uma unidade de negócio integral em Portugal. A EFASEC, por exemplo, é uma das grandes empresas a nível mundial nesta ótica, e depois a geração de emprego. Portanto, só o departamento de investimentos em desenvolvimento da EFASEC para isto, tem 50 pessoas fora todos os empregos indiretos que gerou à volta disto. Portanto, primeira proposta é a política de industrialização para o Norte. Segunda proposta, e aqui vamos estar muito restritos por causa da nossa situação com a Europa e por causa do mercado europeu, mas são os incentivos à exportação. Portanto, não pode haver incentivos à exportação de direitos do governo português, por todas as questões jurídicas que eu não vos consigo explicar, que a União Europeia impõe, tendo em conta as regras da União Europeia, da concorrência, mas, tendo em conta a dimensão de Portugal e tendo em conta a dimensão do mercado nacional, nós temos que apostar, e aqui, por favor, não me tomem como tomar o discurso do governo porque não é isso, mas nós temos que apostar na exportação. Todas as empresas, se quisermos assim, em termos de lados, todas as empresas de bens transacionáveis em Portugal deviam ter como principal foco, talvez, a exportação. Não só pela balança comercial, por tudo o que isso implica, mas porque o nosso mercado é verdadeiramente um mercado pequeno que não terá capacidade para absorver produtos transacionáveis de empresas nacionais. Portanto, segundo a última proposta, incentivos à exportação e políticas para a exportação. Terceira proposta, já referi um bocado, investigação e desenvolvimento e educação. Não vou estar a referir outra vez, mas já falei bastante sobre isso. Terceira proposta, repensar o nosso sistema de investigação e desenvolvimento, e a nossa aposta na investigação e desenvolvimento, e repensar o sistema de educação. E a última proposta, que também já falei um bocado quando falei da proteção do trabalho e das questões de emprego, mas é criar um quadro fiscal que proteja o emprego e que seja mais eficaz e mais eficiente para as próprias empresas. O quadro fiscal que nós temos atualmente é uma desgraça para o emprego e para as empresas. E aqui acho que também é preciso repensar como é que podemos facilitar a educação das empresas na questão de contratação, no custo do trabalho também. Pronto, e fico-me por aqui. E é isto. Eram esses os meus... Ah, só uma última nota em relação à regionalização, que já se falou várias vezes. E mais uma vez, voltando um passo atrás, eu cada vez tenho mais dúvidas sobre a regionalização. Atenção, não na perspectiva de regionalização igual a descentralização, mas na perspectiva de regionalização, sentido que normalmente as pessoas dão à regionalização, que é regionalizar as 5 ou 8 regiões, como foi falado em 98. Eu acho que temos de ter um estado completamente descentralizado, ou muito mais descentralizado, mas não sei até que ponto é que as regiões, no modelo em que já foi discutido e debatido em 98, se será o modelo mais inteligente e o modelo que faça sentido. Portanto, voltarei mais uma vez atrás. Mais uma vez, não tenho uma resposta concreta para dar. Eu sou contra o modelo das 5 ou 8 regiões de 98, mas acho que temos de apresentar um modelo de descentralização. E, portanto, acho que esse é um dos grandes temas que podemos debater, talvez não hoje, mas que num próximo encontro, ou que devemos fazer isto de forma descentralizada nas nossas federações, mas realmente falar sobre a descentralização, talvez mais do que a regionalização. Porque, a falar de regionalização, já estamos a dizer o que é que vamos fazer. E acho que precisamos voltar atrás, em um ponto quase que mais filosófico, pensar o que é que queremos para a organização territorial de Portugal. Pronto, eu alonguei-me bastante, mas peço desculpa, mas queria deixar estas ideias. Obrigado. Obrigada pelo grande contributo que deste. Eu, antes de passar a palavra, aproveito para dizer, nós escolhemos o tema desemprego, mas não quer dizer que realmente tenham de falar só sobre desemprego, porque realmente no Norte temos muitas mais coisas para falar para além do desemprego. Portanto, se a vossa vontade for falar de outros temas que achem mais pertinentes, estejam à vontade. Agora... Agora... Se és possível. Sim, sim. E é só aproveitar para dizer, quem quiser falar a seguir, vamos fazer primeiro uma pausa e depois retomamos. És o último. Portanto... Os últimos são sempre os primeiros, não é? Meu nome é Filipe Fernandes, da Brasília de Caminha. Vou falar sobre o Benfica. Vou falar de outros temas. Boa. Foi um bocado esvaziado na conversa depois daquilo que eu vi. Mas, de qualquer forma, deixo aqui alguns contributos que eu também fui apontando. E é assim, na sociedade de hoje, se trabalhar é uma sorte, ter um vencimento já é um luxo, não é? Portanto, não é fácil arranjar emprego e muito menos receber por ele, porque parece que nos fazem um favor quando estamos a trabalhar. E se somos a geração mais bem preparada de sempre, podemos dizer que temos uma sociedade pior preparada de sempre ou menos preparada, não é? Portanto, os contributos que eu queria dar, para não me alongar muito, porque já foi grande parte deles, e vou-me repetir, é sobre a educação e sobre as empresas. O nosso percurso académico, o nosso percurso ao longo da escola, permite-nos dizer que não somos preparados socialmente para integrar o mundo do trabalho, as empresas. E um exemplo disso, é um exemplo que eu dava muitas vezes quando estudava, é que nunca ninguém me ensinou a fazer um currículo. Portanto, tive que ir copiar currículos outros, tive que ir ao currículo europeu, e tive que reinventar o meu próprio currículo. Portanto, saí do décimo segundo sem saber fazer uma carta para uma empresa, sem saber dirigir-me oficialmente a alguma entidade. E isso é nítido que a educação não está preparada para nos integrar no mundo do trabalho. E acho que é aí que está a principal componente, a componente prática, que nos poderia salvar, digamos assim, ou já nos poderia ter salvo, do estado que temos hoje. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos que nos debater nos próximos anos, é que a educação e o mundo do trabalho estejam em conjunto e que trabalhem simultaneamente. E que uma pessoa possa estudar nas empresas e possa estar nas empresas a estudar. E quando integramos no mundo do trabalho, já lá estamos. Não temos que andar à procura, a pedir, a meter cunha, ou a andar na política, a pensar que podemos conseguir alguma coisa com isso. Quanto aos contributos que eu queria deixar, eu pegava no ponto 4, naquilo que é o incentivo à cooperação das empresas e instituições do ensino superior, que é, no fundo, aquilo que eu disse da interação que existe entre a educação e também as empresas. Não concordo na parte em que se fala do ensino dual, que é o ensino alemão, que também já foi aqui dito, que se faz a separação entre o profissional e o ensino superior. Portanto, há aquela divergência em que se separam águas, alguns vão para o profissional porque não têm categoria para ir para o ensino superior, outros vão para o ensino superior porque têm outras funções que devam estar lá. Portanto, o que eu acho é que tem que haver essa escolha, essa liberdade de cada um para integrar o curso que entende, mas de uma forma que não sejam outros, o que não sejam as entidades ou o que não sejam os mercados, escolha por nós. Portanto, temos de ter também essa liberdade de escolha. No ponto 3, quando se fala de averiguar e divulgar anualmente a empregabilidade dos cursos superiores, esta que foi uma medida proposta pelo CDS e em que o PS se absteve, não é possível, do meu ponto de vista, verificar num mercado que é tão volátil, que é dinâmico e em que os tempos também não correspondem à realidade, fazer esta adivinhação daquilo que no próximo ano, nos próximos anos, vão ser os cursos que vão ter saída. Isto é tão fácil de explicar quanto dizer que agora a construção está parada, mas se para o ano vier em um estado de futebol, a construção está ao roubo. Portanto, não se adivinha muito certo aquilo que são os cursos com saída ou sem saída. Para além disso, acho que cria também algumas desigualdades, porque quando se faz, quando se tem em conta as escolhas que foram as escolhas de alunos anterior nos cursos, o ingresso no mercado, estamos no fundo também a canalizar as escolhas futuras. Portanto, temos esses dados baseados em escolhas de outros, e não nos deixa essa liberdade que deverá ser nossa. Não é, acho eu, e isso é a minha opinião, e é para isso também que estamos, é para debater essas opiniões, uma medida em prol do emprego jovem para o mercado. O que eu acho também, deixando aqui outro contributo que eu acho que ainda não se falou, é pegar um ponto que é a cultura. A cultura que tem sido posta de lado, portanto não temos o Ministério da Cultura, e a cultura poderia ser uma das saídas para atrair mais empresas, para haver um investimento, e no fundo para dinamizar os mercados. Deveria haver, mas não há os incentivos fiscais necessários, deveria haver uma aprendizagem, e aqui voltamos à parte do ensino, uma aprendizagem nas nossas escolas daquilo que se entende como cultura, e o que é que a cultura pode fazer, muitas vezes entendemos a cultura como um esbanjar de dinheiro, e eu entendo a cultura como um investimento e o empreendedorismo daquilo que poderão ser as dinâmicas empresariais. E eu dou um exemplo, e agora também falo do Conselho de Caminha, há pouco tempo houve um evento que se chamou a maior mesa de Páscoa do país, que no fundo é uma grande mesa de 500 metros pelas ruas fora, aquilo é ocupado pelas empresas da região, e fazem-se lá vendas, portanto, cada um vai lá vender os seus produtos, no fundo, os produtos regionais. E aquilo serve, no fundo, como uma amostra em que se criam contactos e se fazem dinâmicas entre empresas. Portanto, para além de ser um atrativo cultural, é no fundo também um chamariz empresarial, e criam-se ali algumas interações que são interessantes do ponto de vista empresarial, e criaram-se ali, e eu falo também por mim, eu vim carregar de cartões, de contactos, porque criam-se sinergias muito interessantes. E aqui a cultura é que eu acho que deveria ser uma mais-valia para o nosso país, e no fundo tem sido posta do lado. Eu tocava um bocado aqui sempre na parte do ensino, voltando à cultura, eu tinha aqui um apontamento sobre a regionalização, eu acho que a regionalização, eu acho que sou a favor, terei de debater novamente este tema, o tema já foi lotado há bastante tempo, poderá não ser atualizado, as áreas também poderão não ser as mesmas, mas eu acho que isto depende sempre de quem está à frente destes cargos. portanto, se for uma pessoa boa, temos umas formas de estar, e se for uma pessoa de outro género, temos outras formas de estar. Portanto, terá-se muito dependente daquilo que são as instituições, os grupos de trabalho que estão à frente destas áreas. E pronto, era isso que eu deixava como contributo. Muito obrigado. Aplausos 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 Não necessariamente os ministros de emprego passam por aquilo que é políticas de incentivo da economia. Então, claramente a coisa. E políticas de incentivo à economia devem passar necessariamente por aquilo que é o investimento público no contexto de um mundo globalizado e de um grupo de interesse privado que estão à proposta do público. Neste momento, o senhor pode só ter uma hipótese através daquilo que é o investimento público. E o investimento público passa necessariamente por aquilo que é a aposta e que é a filosofia do governo civil e, portanto, devem passar por isso. E dizer também que nesta conclusão e neste momento, o governo público, devemos fazer a proliferação de um grupo que é o modelo e o paradigma que nós queremos para o nosso país e o nosso passado, sendo atendido à medida que é, e 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 o Mano T, a JDS, a nível nacional também está, naquela altura nesse sentido, a gente tem o que é o IUD e como nós o configuramos. E essa aposta que a JDS nacional fez à imagem, na sequência, ao IA de Porto, está familiarizado. Portanto, acho que também devemos construir este tipo de marcas, porque nós podemos nos extender, e o que passa, não é, nós podemos estudar tudo, mas temos que viver. E aqui devemos incluir também naquilo que é a nossa reflexão, algo que está em voga no 25 de Maio, dentro de uma delícia do país, mas não é por causa dessas eleições que fraco também, neste aspecto, aquilo que é o nosso contexto, ou o nosso relacionamento, no materialmente ao contexto europeu, é o contexto mundial. Porque é que irámos ganarmos o que vivemos num mercado globalizado, em que temos, por exemplo, na Europa, salários mínimos de 400, ou de 200,000 e tal, e desengança, e pensa que conseguimos ter uma cidade própria, como aquela visão de Natal, como é que não é que se a gente não se expõe, com mais facilidades, e a gente não se expõe. Dar-nos mais uma vez os parabéns, para o povo que teve, tudo que sonheu, e a gente não se compra, se não se for necessário, e a gente não se compra, Obrigada, Nelson. só dizer uma coisa antes de sairmos para o banquete que nós temos ali preparado para vocês o Filipe referiu que o ponto 3 foi uma medida apresentada pelo CDS e realmente foi e se vocês lerem o documento não vai ser a única medida que vocês vão encontrar que se calhar não vou dizer que não é defendida pelo PS mas não foi propriamente apresentada pelo PS nós tomamos essa liberdade porque achamos que assim ia ser mais fácil debater as questões e pronto, bom apetite para o Alenso